Olá, filha do Senhor Jesus Cristo! Estamos dando início a mais um vídeo em nosso canal, Palavra do Dia. Hoje, nós vamos estar orando os salmos mais lindos, fortes e poderosos da Bíblia Sagrada para estar abençoando várias áreas da sua vida. Eu quero te convidar a fazer parte desta comunidade de oração. Nós temos orações diárias a partir das 6 horas da manhã e também às 18 horas. Você será grandemente fortalecido e abençoado. Creemos que a sua alma será alimentada através da oração da Palavra e os salmos. E também, após a oração dos salmos, vamos estar orando pelos pedidos. É muito importante você estar deixando o seu pedido de oração. Diariamente, temos recebido vários pedidos e temos orado, apresentado diante de Deus os seus pedidos, tanto em relacionamento ao casamento, filhos, libertações, curas, milagres. Temos apresentado todos esses pedidos de oração ao nosso Deus. Por isso que é importante você ficar até o final do vídeo e ser grandemente abençoado pelas essas poderosas orações. Amém? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar com mais alguém que necessita e precisa ouvir as orações dos salmos. Amém? Vamos dar início. Oração. Salmo 23. Recomendado para prosperidade. E pensamos da parte de Deus quando o Senhor é o nosso pastor. O salmo de número 91 é um salmo de proteção, né? É um salmo que as amarras e as maldições serão quebradas. Salmo de número 42 é o desejo, o anelo de estar sempre na presença de Deus e Deus será sempre a nossa rocha. A nossa alma pode estar até abatida, mas sabemos que Deus é conosco. Também vamos estar orando o salmo de número 46, onde Deus é o seu refúgio nos momentos de adversidade da nossa vida. Também vamos estar meditando e orando o salmo 51, o salmo do perdão, onde Davi ora pedindo misericórdia a Deus e Deus alcança e reconhece a oração de Davi. Também vamos estar orando o salmo de número 70, um salmo poderoso. Creio que Deus tocará o seu coração, né? Deus vai livrar você de grandes males. E por último, nós vamos estar orando o salmo 121, viu? O salmo da família, o salmo do socorro e todas as áreas da sua vida serão abençoadas. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que foi de tia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil gairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, e o Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Delo retirarei e o glorificarei. Fardaloei com loucura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo de número 42 Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão e com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O meu Deus, dentro de minha alma, estará abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os hemolitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao oído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi adeus, minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando-o por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afronto aos meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, pois ainda o louvarei. O qual é a salvação da minha face? É o meu Deus. Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras. Até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 50, 1 Tem misericórdia de mim, ó Deus, Segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, Segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade E purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Contra ti somente pequei E fiz o que é mal à tua vista Para que sejas justificado quando falares E por ou quando julgares Eis que em iniquidade fui formado E em pecado me concebeu minha mãe Eis que amas a verdade no íntimo E no oculto me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com isopo E ficarei puro Lava-me e ficarei mais branco do que a neve Faz-me ouvir júbilo e alegria Para que goze os ossos que tu quebraste Esconde a tua face dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades Crie em mim, ó Deus, um coração puro E enove em mim o espírito reto Não lances fora da tua presença E não etires de mim o teu Espírito Santo Torna a dar-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o espírito voluntário Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos E os pecadores a ti se converterão Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação E a minha língua louvará altamente a tua justiça Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca entoará o teu louvor Pois não desejas sacrifícios Senão eu os daria Tu não deleitas em holocaustos Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado Há um coração quebrantado e com ti Não desprezará, ó Deus Faz o bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradarás os sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas Então se oferecerão no filhos sobre o teu altar Salmo de número 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar Senhor, apressa-te em me ajudar-me Fiquem envergonhados e confundidos Os que procuram a minha alma Voltem para trás e confundam-se Os que me desejam mal Verem as cortes Com recompensa da sua vergonha Os que dizem Ar, ar Foguem e alegrem-se Em ti todos os que te buscam E aqueles que amam a tua salvação Digam continuamente Engrandecido seja Deus Eu, porém, estou aflito e necessitado Apressa-te por mim, ó Deus Tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor, não te detenhas Salmo de número 121 Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Meu amado irmão e irmã Você que tem orado juntamente conosco Esses seis salmos poderosos da parte de Deus Para abençoar várias áreas da sua vida Neste momento Nós agora vamos começar a oração dos pedidos E eu quero te convidar Você que já fez a oração dos salmos E crê Que o seu pedido Deus irá ouvir E responder O próprio Jesus nos ensina A nós orarmos sem cessar Paulo nos ensinou isso em Tessalônica Na igreja de Tessalonicenses Paulo nos ensinou Orar e sem cessar O próprio Senhor Jesus Cristo também Nos ensina a entrar em nosso quarto A fazer nossa oração em secreto E o Pai certamente nos ouvirá O próprio Jesus conta a parábola De uma mulher que tinha uma causa na justiça Ela procurou o juiz Inico E de tanto ela insistir E de tanto ela importunar na casa daquele homem Para julgar a sua causa Ele a julgou Então nós vamos unir a nossa fé Nós vamos estar unindo Unindo as nossas orações O justo O justo ora pelo justo Os santos oram pelos santos Os irmãos oram pelos irmãos Então nós vamos unir Nesta comunidade De oração Que é o propósito do nosso canal Orar um pelos outros Fortalecermos espiritualmente Hein meus amazinhos? Então vamos dar início A nossa oração Senhor Deus amado Mais uma vez Entre em tua presença E eu vou ministrando esta oração Meu Deus Sobre as vidas que estão aí do outro lado Que necessitam O Pai de uma visitação da tua parte Que necessitam de uma visitação do Espírito Santo Que necessitam de fortalecimento Que necessitam de alimento Que necessitam O Pai de sabedoria De inteligência E conhecimento do Senhor Que precisam de um escape De uma saída Pessoas que se encontram aflitas Perturbadas Ansiosas Depressivas Outros Ó Deus Que se encontram Numa UTI Num hospital Que precisam de cura Que precisam De um milagre Senhor Que precisam De um sobrenatural E a tua palavra Ela nos ensina A vivenciar o sobrenatural A ver as coisas extraordinárias Que para o homem Parece impossível Mas que para o Senhor É possível Então Deus Como a tua palavra Nos ensina Tudo É possível Ao que crer Nós vamos orando Intercedendo Por estas vidas Que estão aí Do outro lado Ó Deus Tira todo o embaraço Tira toda a maldade Tira ao Pai Toda a opressão maligna Toda a feitiçaria Toda a macumba Toda a magia negra Toda a orde satanás Todo o dar do inimigo Venha cair por terra Nós oramos Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Que todo o mal Vai cair por terra Todo o laço De satanás Vai ser desfeito Toda a armadilha De satanás Vai ser desfeita Porque o teu nome É grande É bem verdade Que nós somos rodeados E tentados Todos os dias Senhor Mas a tua palavra Diz que a saída Descapa E a tua palavra Nem só de pão Viverá o homem Mas da palavra Que procede Que sai da boca De Deus Então nós oramos Ó Deus Por estas vidas Que estão aí Do outro lado E fazem parte Desta comunidade De oração Diária Senhor Que tenha ouvido Essas orações Ó Deus Abençoa elas Entra com providência Na família No lar No casamento Nos filhos Ó Deus Liberta filhos Ó Pai Os nomes Que estão aqui Nos comentários Ó Deus Amado Que o Senhor Sabe Quais são As situações De cada uma Delas Ó Deus Eu ponho Diante das tuas mãos Ó meu Pai Que o Senhor Venha Os abençoá-los Os fortalecê-los E dá-lhes O entendimento Necessário Para esta caminhada Para esta jornada Deus Que nós não possamos Ser velocistas E rápidos demais Mas constante Em nossa caminhada Até chegarmos Ao Senhor Até chegarmos No alto trono Ó Deus Mas enquanto isso Não chega Nós estamos Vendo na terra E passamos Por lutas Tribulações Dificuldades Perdas Vitórias E alegrias Senhor Mas uma coisa Nós te pedimos Não se aparte De nós Esteja conosco Todos os dias Da nossa vida Nos animando Nos revigorando Com teu Espírito Santo Deus Visita esta pessoa Que está desanimada Cabe-se baixa Que se encontra triste Senhor Levanta ela Dá ânimo Dá alegria Dá gozo Enche do teu Espírito Santo Ó Deus Enche da tua paz Da tua harmonia Ó Deus Que este dia Dessa pessoa Venha ser um dia Tão abençoado Que ela mesma Venha se surpreender Pelo tamanho Ó Deus Dá tuas bênçãos Para com a nossa vida Faz isso Senhor Assim vamos orando E te agradecendo Em nome de teu filho Jesus Cristo Amém Glória a Deus E você Meu amado irmão Venha ter orado Juntamente conosco E sentindo a paz E a presença De Deus No seu coração E em toda a sua família Amém Que Deus recubra Todas as suas áreas A qual você necessita E Deus possa te visitar Se você gostou Se você gostou Se você gostou desta oração Dos salmos E dos pedidos Envie para mais alguém Que você sabe Que ela precisa ouvir esta oração Pessoas que estão prezando De um milagre De um consolo A palavra de Deus Ela mesmo consola Então você vai fazer isto Se você conhece alguém Envia Compartilha Seja um abençoador Para outras vidas Amém Que Deus te abençoe Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu gostei E certamente Deus te dará a vitória Fica na paz Até o próximo vídeo Amém Amém